Eu acho que o principal de todas essas metodologias não é... Você estava certo no que você estava explanando aqui. Não é necessariamente o conteúdo, mas é a forma. Não é a música. É a forma, é como você vai ensinar, como você vai cuidar. Como você vai montar a paciência, a pedagogia, a calma na hora de explicar. Antes de você ensinar uma música, você ensinar a importância do relaxamento, do equilíbrio do corpo. E também a calma. Calma, sem cobrança. Porque essa questão de você...